E hoje venho de falar da série Wildwood. Em português, não houve tradução para a série e que, neste momento, ainda é só uma duologia. Danças na Floresta e O Segredo de Sibel, ambos da Juliette Marillier. Este era para ser uma série, pelo menos iria ter mais um livro, mas, mais uma vez, os editores de Juliette Marillier preferiram que ela começasse uma outra série. Com muita pena minha, porque esta é a minha segunda série preferida dela. Especialmente porque, como ela se inspira, pelo menos no primeiro livro, Nas Danças na Floresta, ela inspira-se em contos e em folclore europeu. E é um tema que, realmente, eu gosto imenso e faz-me gostar imenso deste livro. Até, talvez, um bocadinho mais do que o segundo. São as capas mais bonitas, na minha opinião, dos livros da Juliette Marillier. Estes livros, todos os detalhes que estão aqui, estão relacionados com a história. E é fantástico. Aparecem praticamente todas as personagens, mesmo que, ao início, nós não conseguimos identificar quem são. Elas aparecem todas. E são capas realmente muito giras, cheias de detalhes. Eu não me recordo. Eu sei que houve uma altura em que encontrei o artista, ou a artista, que faziam estas, que fez o desenho destas capas, se tem aqui o nome, e que diziam qual era a técnica, mas eu não me recordo. Eu quero dizer que é pintural, mas posso estar redondamente enganada. Por isso mesmo, não vou afirmar. Danças na floresta. A ação deste livro passa-se na Transilvânia. Por acaso, não consegui descobrir exatamente a época em que, supostamente, o livro se passa. Não prestei atenção a esses detalhes. Mas, pronto, passa-se no local chamado de Pisco Draculi, que é o Pico do Diabo, que é onde vivem as cinco irmãs, Tati, Jenna, Julia, Paula e Stella. Isto por ordem de mais velha à mais nova. Estas cinco irmãs têm um segredo, que quando é a... penso que é a lua cheia, elas vestem os seus melhores fados e vão dançar com as fadas. É algo que elas já fazem há bastantes anos e que cada uma tem os seus amigos entre as fadas. Esta parte é inspirada pelo conto de fadas As Doze Princesas Bailerinas, em que, à meia-noite, elas vestem um bocadinho antes da meia-noite começam-se a vestir, à meia-noite vão para um baile e, no outro dia, estão, obviamente, cansadas, sonuentes e ninguém sabe muito bem o que é que elas andaram a fazer durante a noite. Esta é uma parte da história do Danças na Floresta. Eu espero que isto não seja spoiler, mas, para mim, acho que é a parte que faz mais sentido explicar esta história. As irmãs... Estas irmãs têm dois primos que vivem próximos de Piscolo Draculi, que é o César e o Kosti. O Kosti é o mais velho, o César é o mais novo. E, quando esta história começa, o pai das irmãs é mercador e está a largas temporadas fora de casa. Elas têm duas pessoas a cuidar delas, um caseiro e uma cozinheira, mas acabam por estar, muitas vezes, sozinhas. E, neste inverno, no inverno desta história, o pai está adoentado e, por isso mesmo, é levado para outro local para não ter que sofrer o isolamento, o pico do diabo onde eles vivem, costuma ter, para não passar pior e ver se conseguem recuperar. As irmãs ficam um pouco entregues a elas próprias e isso vai disputar uma série de ações. Um desses primos, o César, decide que quer contolar as primas e, especialmente, a Jenna, que é a nossa personagem principal deste livro, até porque ele tem intenções de casar com ela. God knows why, mas pronto. Mas Jenna não está nada pelos ajustes e não gosta nada das imposições que o César tenta impor a todos. Até porque César tem um comportamento um pouco errático e que não respeita coisas como... As coisas em que Jenna acreditava, como, por exemplo, as fadas, o facto de existir uma bruxa na floresta da parte da casa deles e que é a... Drugotsa, Grutogrotza, ou lá como é que se diz? Eu depois vou deixar em baixo escrito estas coisas todas. E, portanto, ele não acredita em nada nessas coisas, não tem respeito e, pronto, o problema é perceber que estamos na Transilvânia, as pessoas acreditam em uma série de coisas que, para nós, não faz sentido. Mas, há uns anos atrás, fazia, se calhar, sentido as pessoas acreditarem neste tipo de coisas. Portanto, há ali algum choque entre César e as outras pessoas. E agora vocês perguntam, então e o Costa e não disseste que havia outro primo? Pois. Esse primo, supostamente, morreu afogado quando a Jenna e o César eram crianças. Jenna, Costa e César foram brincar para a floresta e encontram alguém, a bruxa, obviamente, e têm direito a três desejos. Cada um, o seu. E isso é um acontecimento que muda completamente a vida de qualquer um deles. Se posso contar... Poderia contar mais? Poderia. Mas, eu acho que iria entrar em spoilers. Apesar de haver aqui uma coisa que eu adorava contar-vos. O que é que eu gosto? Portanto, neste livro. Para além da relação que as irmãs têm umas com as outras, gosto imenso do espírito aventureiro e independente que Jenna tem. Jenna e o seu fiel companheiro, que eu ainda não vos falei dele, que é o Gogo. Um sapo. Se estão a pensar em princesa e no sapo, não vos vou dizer que sim, nem vos vou dizer que não. Mas ficam com isso na mente. Temos também uma história de amor entre a irmã mais velha e uma personagem que também vai aparecer. E, para além das fadas e das criaturas que são amigas das irmãs, também temos algumas criaturas sinistras que nos fazem lembrar vampiros. Apesar de não ser completamente claro quão estranhas, creepy, estas criaturas são. Acaba por não ser completamente relevante, mas ao mesmo tempo relevante. Eu gosto imenso do livro. Gosto imenso da personagem do Gogo e da Jenna. E sim, ela consegue falar com o sapo. Toda a gente acha que ela é um bocado doida. Mas, rapaziada, adolescente, fala com o sapo. Se gostam de histórias tradicionais, histórias inspiradas em folclore, então, sim, recomendo este livro. Se há quem diga que isto é um reconto, eu não sou dessa opinião, porque acho que tem muitas coisas originais que a própria autora acrescentou. portanto, não acho que seja um retelling, mas é a minha opinião. Se não é o tipo de coisas que vocês gostem, então, se calhar, não é o livro de Juliette Marillian mais indicado para vocês. O segundo livro, O Segredo de Sibel, é completamente diferente. Enquanto que, noutros livros de Juliette Marillian, ela tem, no primeiro e no segundo livro, no terceiro, quarto, whatever, tem o mesmo tipo de história obviamente com temas diferentes, mas o tipo de história é igual. Neste, a história é ligeiramente diferente. E até mesmo a maneira como é contado, o sítio onde é contado, é tudo completamente diferente. Neste livro, a personagem principal é a irmã Paula, que é a quarta irmã que aparece no primeiro livro. Neste livro, ela está a ajudar o pai. Eles vão para, eu penso que é o norte de África. Eu não me recordo completamente qual é o sítio. Ela vai com o pai e está a ajudá-lo, porque a Paula, todas as irmãs sabiam ler, mas a Paula é a que se dedica mais à escrita, à leitura, ao conhecimento, no geral. E ela fala mais do que uma língua e pronto. Podemos dizer que era a irmã erudita. E ela acompanha o pai nesta viagem. E a ação passa-se quase toda durante a viagem. O que é que eles vão à procura? Vão à procura de um artefato, que é este aqui, que está aqui na capa, que está relacionado com Sibel. Sibel é uma deusa antiga, a deusa das cavernas, montanhas e abelhas. Completely random. Neste, ela vai se parar com um mundo completamente diferente, pois a cidade onde ela está é uma cidade musulmana. Portanto, tem costumes completamente diferentes. Tem, por exemplo, ela não pode andar na rua sozinha. O pai acaba por arranjar um guarda-costas, que é o Stoyan, que não é local. Ele é... Deixa-me ver se eu me lembro de onde é que ele é. Bulger. Talvez seja isso. Penso que seja isso. E que... Isso ainda traz algumas coisas interessantes, porque, obviamente, a língua em que a Paula e o Stoyan falam não é a língua nativa de nenhum deles. Portanto, é uma terceira língua. E temos também... Este é o Stoyan. E temos também um outro personagem, que estava a aparecer aqui, mas não aparece, que é o Duarte. E sim, é mesmo Duarte, porque é um pirata navegador português. E o barco dele chama-se Stea de Mare. Posso estar a dizer mal, mas pronto. Basicamente é Estrela do Mar. Eu não sei porquê, porque é que ele é português, porque é que tem um barco com um nome italiano. Liberdade criativa, deve ser isso. Vocês estão a pensar que vai haver um Triângulo Amoroso? Sim. E dos livros que eu li, é o único em que existe um Triângulo Amoroso tão explícito nos livros da Juliette Marelia. A Paula vai ficar dividida entre o Stoyan e o Duarte. Inicialmente, a aventura é para recuperar as duas metades da estátua de Sibel e depois, mais tarde, será levar a estátua para onde ela pertence. e a grande aventura ou a aventura pelo menos mais interessante para mim é realmente quando eles estão a tentar devolver o artefacto a quem acredita. Portanto, eles vão no barco do Duarte e vão para umas ilhas perdidas no Mediterrâneo onde vão devolver a estátua de Sibel. Só que vão ter que passar por muitas muitas coisas e essa parte é absolutamente deliciosa. A relação entre as personagens também é muito gira. Por exemplo, há uma parte logo quase no início em que a Paula e o Stoyan fazem um trato em que ele vai ensinar-lhe defesa pessoal e ela vai ensiná-lo a ler. É também muito interessante quando são as viagens no barco do Duarte e como porque o Duarte é culto é mais culto do que Stoyan e as conversas que a Paula e o Duarte têm também são muito interessantes. É um livro completamente diferente. A parte em que realmente eles estão na ilha é a parte assim mais imaginativa e mais relacionada com o outro mundo com fadas e com primos das fadas criaturas estranhas magia mas acaba por ter um sentido completamente diferente de Danças na Floresta. Eu gosto muito dos dois mas gosto de continuar a gostar mais deles. Este é mais exótico for sure mas este não sei tem sim transmite um sentimento de fofura e de home porque realmente contos tradicionais e folclore são coisas que eu gosto bastante. Não acho que seja uma série para toda a gente porque são dois livros muito diferentes daquilo que a autora costuma costuma escrever e com temas pronto qualquer um deles tem romance essa parte é muito gira em qualquer um deles mas depois os outros componentes o ambiente a parte fantástica porque neste mesmo são mesmo mais fantasia do que outros livros dela nomeadamente Seven Waters em que tem magia mas até que ponto a magia é os personagens que acreditam ou existia mesmo em algumas coisas a pessoa pode sempre colocar essa questão e aqui não aqui a magia existe mesmo fantasia existe mesmo e por isso mesmo é diferente acho que são para públicos diferentes e por isso mesmo se gostam daquilo que eu descrevi em qualquer um dos livros o romano dos livros se não é bem a vossa praia este tipo de coisas mais fantasiosas se gostam mais de romance ou outros géneros então esperem outros temas esperem pelos próximos vídeos em que eu vos vou falar de outras duas séries da autora em que as coisas não são tão fantasiosas como nestes livros já leram esta série gostam não gostam já leram algum deles digam-me nos comentários e não percam os próximos vídeos porque ainda faltam mais duas séries escritas pela Juliette Marillette até o próximo vídeo eu não percam não percam não percam não percam O que é isso?